Você acabou de zerar a expansão Iceborne de Monster Hunter World, tá se perguntando, e agora, o que que eu faço? Quais eventos eu faço? Quais monstros eu enfrento? Como eu abordo esse endgame? Então, você caiu no vídeo certo, esse vídeo aqui foi feito com o propósito de te ajudar a fazer ali o endgame do jogo, aproveitar bastante o jogo sem puxar, beleza? Então, quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Se você está começando no jogo, eu já fiz um vídeo similar a esse para o jogo base, ok? Dá uma olhadinha nesse vídeo, zerou o jogo base e agora o que fazer, até como preparação para começar a expansão. E agora a gente vai abordar o endgame da expansão Iceborne. Eu vejo que muita gente acabou de zerar Iceborne, já tá ali matando Cuvo Tarot, Braquidius, já tá querendo ir para Latreon, Fatale, sem nem ter uma build preparada, sem nem ter um personagem preparado, o cara tá meio que ruxando o jogo completamente e deixando várias coisas de lado, tá? Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui uma forma de fazer isso de maneira organizada, de forma que você vai aproveitar o jogo bem melhor, o endgame melhor, vai se preparar melhor, vai enfrentar os monstros numa ordem mais confortável, e da forma como a Capcom pensou o jogo ali, quando ele estava tendo os seus updates. O primeiro conteúdo que você vai fazer ao zerar Iceborne, são as Terras Guias, pessoal. Aqui no canal, na playlist Builds, você vai encontrar algumas Builds para início de endgame. Essas Builds são boas para usar nesse momento, nas Terras Guias, em breve eu devo estar postando mais algumas Builds, é só ficar ligado aqui no canal, ativa o sininho, beleza? Como que funciona? Depois vai sair um vídeo aqui também só sobre Terras Guias. Mas basicamente, nas Terras Guias, quando você está ali fazendo a exploração inicial, você pode subir até o nível 4, e no nível 4 você vai enfrentar os monstros temperados que aparecem até aquele momento. Se você quer subir além do nível 4, você vai ter que subir o seu Rank Mestre, seu nível de caçador, até o 49. No Rank de caçador MR-49, você vai encontrar então uma nova missão, que é uma Hachan e um Paolomu. Fazendo essa quest, você então consegue desbloquear e subir agora o nível das regiões até o nível 5. No nível 5, você já consegue enfrentar os Dragões Anciões nas Terras Guias. É importante que você saiba que com o material das Terras Guias, você vai fazer o aumento das suas armas e vai deixar as suas Builds fechadinhas. Além de você conseguir material também para fazer ali as armas em camadas, para fazer as armaduras em camadas. Se você quer subir o nível das Terras Guias, além do nível 5, você vai ter que chegar ao Rank Mestre 69. No Rank Mestre 69, você vai fazer uma quest do Brachidius e Glavenus, que vai aparecer. E completando essa quest, você consegue subir o nível das regiões para o nível 6. Depois disso, para subir para o nível 7, você vai ter que subir o seu Rank Mestre até o 99. Onde você vai receber uma quest do Nerd Gigante Ferrenho. Completando essa quest, dessa forma você consegue agora subir as regiões até o nível 7. Onde você vai enfrentar os Dragões Anciões de forma temperada. E bem pessoal, é importante que você libere os monstros que são exclusivos das Terras Guias. Tem alguns monstros secretos que aparecem por lá. Por exemplo, o Zinogre vai aparecer na região da floresta quando você subir ela para o nível 3. O Yangaruga também vai aparecer na região da floresta quando você chegar no nível 3. O Scarred Yangaruga, que é a variante do Yangaruga, ele vai aparecer também na região da floresta. Quando você conseguir subir ela para o nível 6, beleza? Então, vocês já viram que três monstros exclusivos que aparecem na região da floresta. É uma boa região para você subir inicialmente. Já que depois tem regiões mais interessantes para você subir. Tem a Gold Hachan, que vai aparecer na região do deserto no nível 6. Vai ter que chegar aí pelo menos no MR69. Depois tem o Silver Ratalos, que é o Ratalos Prateado. Que vai aparecer na região do coral no nível 6. É um monstro secreto que só aparece quando chegar nesse nível. E o Tigrex Bruto, que vai aparecer na região do Vale Putrefato das Terras Guias no nível 6 também. Então, esses são seis monstros secretos que você libera nas Terras Guias. Zinogre, Yangaruga, Scarred, Yangaruga, Hachan Dourada, Ratalos Prateado e Tigrex Bruto. As regiões que eu gosto de deixar no nível 7 são Coral, Vulcão e Tundra. Porque você vai conseguir ali os aumentos de regeneração. Vai conseguir finidade, melhoria de engastes, tá? Então, recomendo. Mas, recomendo que vocês liberem todos os monstros secretos lá antes de colocarem algumas dessas regiões no nível 7 e fixar os níveis. Vocês perceberam que vai ser importante subir o seu Rank Master no Endgame do Iceborne. E pra isso, eu recomendo que vocês façam várias atividades em paralelo. Como, por exemplo, você pode cumprir as missões opcionais para completar todos os mantos e suas melhorias do Iceborne. Você pode começar também a evoluir os amuletos para suas melhores versões do Rank Master. Tem alguns amuletos ali que são maravilhosos, tá? Então, já vá fazendo essa melhoria dos amuletos que vai dar aquele up na sua build de Endgame. Que vai deixar as skills fechadinhas. Faça isso enquanto está aí subindo o seu Rank Master. É legal também você começar a testar novas armas e começar a construir as builds de Endgame. Enquanto vai melhorando as suas terras guias, é um bom momento para você testar novas armas. Conhecer um pouco mais do jogo, né? De repente você ficou preso a uma arma só durante a campanha. Agora é o momento de você testar armas novas, fazer builds. Enquanto você está nesse processo de subir ali para o Rank Master 99. Você pode completar event quests também dos festivais. Para coletar algumas armaduras e armas que são exclusivas. Pingentes, materiais para decoração do quarto. Você pode ver quais são as quests dos festivais aqui no meu vídeo. Com todos os eventos e recompensas do Iceborne, tá? Vou deixar o link aí e também na descrição. Outra coisa muito importante vai ser o Farm de Adornos nível 4. Enquanto você vai melhorando o seu Rank de Caçador. Ao final das caçadas das terras guias. Sempre que você derrotar um monstro. Você reporta isso ali para a assistente. E você vai receber Adornos. Da mesma forma que quando você completa quests opcionais. Quests de caçadas de investigação e tudo mais. Enquanto você ainda está preparando as suas primeiras builds de endgame. Já colocou ali a floresta no nível 3. Tem uma event quest que é muito boa para a farm de Adornos inicialmente, tá? É uma event quest 12 Nogre. Eu vou deixar o nome dela aí na tela certinho para vocês. Existem outras quests também para farmar Adornos. Mas que chegaram mais tarde no jogo. Então se você não for apenas carregado. Eu recomendo que você faça essas quests. Quando você sentir que já está com equipamentos melhores. Eu vou falar quais quests são. E vou falar qual o momento mais apropriado para fazer ela. No decorrer do vídeo, tá? Mas antes eu vou passar a ordem. Que os monstros chegaram no jogo. Para que vocês possam ir enfrentando ele. Ter uma experiência similar a que a gente teve. Quando acompanhar o jogo ali nos seus updates naturais. Que foram rolando desde o lançamento da expansão. O primeiro monstro que chegou via update. Foi o Haijang, tá? Tem até o trailer dele. Mostrando ele lá nas Terras Guias. E aqui no canal inclusive tem um vídeo. Mostrando como abordar o Haijang ali pela primeira vez. Vou deixar o link aí para vocês. Teve também os eventos de colaboração de Resident Evil e Horizon Zero Dawn. Que chegaram junto nesse mesmo update, tá? São ótimos conteúdos para você fazer agora nesse início de indie game. Beleza? Enquanto tá upando aí o seu ranking mestre. Posterior a isso chegaram as versões temperadas da Hachian Dourada e do Hachian Prateado. São monstros que você vai ter que fazer o que eu falei lá no início do vídeo. Para liberar ali nas Terras Guias. Tivemos então a chegada do Stigians e Nogre. Um monstro com um bom nível de desafio e armas e equipamentos muito bonitos. A Safjiva entrou no jogo quase que junto do Stigians e Nogre. Sendo uma possibilidade também completar o seu cerco nesse momento do jogo. Depois que você já enfrentou o Haijang. A Hachian Dourada e o Hachian Prateado. Então já pode ir atrás ali do cerco da Safjiva. Fazer algumas armas brabas dela. A armadura dela também é muito boa para a Elemental. Posteriormente a isso, aí tivemos o update que trouxe o Braquíde Escolérico e o Haijang Furioso. Com isso, os devs já assumiram que os jogadores já jogaram bastante nas Terras Guias. Já conseguiram colocar os aumentos nas suas armas com os materiais que são liberados ali no nível 7. Assumiram que os jogadores conseguiram fazer também o conteúdo da Safjiva. Pegar ali uma armadura ótima para a Elemental. Fazer os aumentos das armas da Safjiva. E aqui vai entrar as quests que eu comentei de farms de adornos de nível 4, tá? Eu diria que se você já passou do MR99. Já conseguiu colocar as regiões das Terras Guias no nível 7. Você já deve estar conseguindo enfrentar os Dragões Anciões na sua versão temperada. Aqueles que tem aura roxa. Então esse é um bom momento para fazer as Event Quests na Arena Tseliana. Onde você vai poder caçar o Kushal Daora, o Teostra e a Lunastra com excelentes drops de adornos como recompensas. São quests bem desafiadoras, tá? Mas com uma ótima chance aí de você pegar ótimos adornos também para fechar suas builds de Indie Game para os desafios que estão por vir que agora são cada vez mais difíceis, ok? Um mês depois da chegada do Braquitos Colérico e do Rajani Furioso, os devs lançaram então o update que trouxe o evento da Curve Tarot em sua versão Ranky Mestre. Onde o objetivo é derrotar a Curve em uma Quest única. Com os materiais dela você pode ali fazer um joguinho de RNG, né? Para fazer as armas dela e depois também fazer as melhorias de Ranky Mestre. Bem interessante e tem armas que são excelentes, tá? Armas com elemento crítico. Além dela foi disponibilizado também uma Quest de Evento da Nemiel em sua versão Arc Tempered, que é acima dos Tempered. Ele vai ter uma aura laranjada, que é a versão mais forte desse dragão ancião no jogo. Aqui também já supõe que você tenha uma build fechadinha porque são monstros bem desafiadores. Tanto a Curve no Ranky Mestre, como a na Miele na sua versão Arc Tempered. Só lá esses bichos aí, eu recomendo que você já tenha builds bem preparados para eles. O update seguinte trouxe uma variante do Bariote, o Frostfang Bariote. Um dos monstros que acho mais lindos do Iceborne. Ele tem uma batalha muito divertida também. Suas armas vão ser muito viáveis para enfrentar a próxima barreira. E um dos monstros mais desafiadores que chegou junto com ele, que é o Alatreon. Um dos monstros mais desafiadores da expansão Iceborne. Uma batalha que foi memorável quando ela foi lançada, pois pegou muitos jogadores de surpresa. Se você for tentar essa batalha sem assistir nenhum guia, você vai ver como ela é uma batalha formidável. Um grande desafio mesmo para caçadores experientes. Venha muito preparado para essa Quest. E o Frostfang Bariote, apesar dele ter chegado quase junto com o Alatreon. Eu acredito que vocês podem fazê-lo quando você já estiver enfrentando monstros Tempered. Que é do nível ali, por exemplo, da Gold Ratchan e do Ratalos Prateado. Que são Tempereds. Se você já estiver conseguindo enfrentar eles, você pode enfrentar aqui o Frostfang Bariote. Que também é um monstro Tempered no seu evento. É uma batalha muito legal. Eu acho que cabe para aquele momento do jogo. Você não precisa esperar até esse momento já próximo do Alatreon. E por fim, em último update, trouxe dois monstros afiadores para fechar com chave de ouro. Essa Masterpiece chamada Monster Hunter World Iceborne. Fatalis, que se tornou a minha batalha mais memorável de todos os jogos que já joguei até hoje. Foi incrível a sensação de conseguir completar essa quest solo pela primeira vez. E nunca vou me esquecer. Simplesmente impecável o trabalho que a Capcom fez nessa batalha. Se você quiser ter essa experiência de tentar assolar esse bicho. Não tenha pressa. Mesmo que você morra bastante, tá? Você tem até 2025 aí. Quando chega o Monster Hunter Wilds para tentar derrotar ele. Mas essa sensação de derrotar o Fatalis solo. Sem utilizar nenhuma peça da armadura dele. Cara, foi uma das melhores experiências que eu já tive. E recomendo para vocês também. E junto com o Fatalis, chegou aí o flagship. Fechando com chave de ouro. A Arctempera de Velcana. Em sua versão mais forte. Com aura ali laranjada, tá? Uma batalha muito desafiadora. Que recomendo a todos também tentarem completar. São batalhas memoráveis. E quem pôde viver isso junto dos updates. Certamente vai ter boas lembranças aí por muitos anos. E com isso a gente encerra aqui o nosso guia sobre o Endgame do Iceborne. Fica ligado na nossa playlist de guias do jogo. Que vai ter outros vídeos saindo aí. Sobre a Curve, sobre a SAF. Sobre algumas builds extra que eu vou estar postando. Tem uma playlist só para isso. E não deixe de apoiar os outros conteúdos do canal. Um vídeo recente que eu fiz respondendo sobre qual jogo comprar, né? Por qual começar. Monster Hunter World Horizon. Tem um vídeo aí também falando sobre o aniversário de 20 anos da franquia, né? Se acaba com fizer metade do que eu falei lá. A comunidade vai pirar. Assista esse vídeo também, tá bom? Vou deixar os cards aí no final. Então é isso pessoal. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL